Oi, hoje é dia 29 de novembro de 2020 e eu vou fazer esse vídeo que é o vídeo de despedida desse apartamento aqui, desse ó, desse, que eu vou mostrar como que ele tá hoje. Eu mudei pra cá no dia 3 de julho de 2014 e eu fiquei um ano reformando esse apartamento. Eu fui morar na casa dos meus pais durante dois anos pra poder reformar esse apartamento aqui. Então eu mudei tudo internamente, ele ficou do jeitinho que eu queria e ele tá bem fofinho, ó. É uma casinha de boneca mesmo e eu vou mostrar tudo como ele está hoje, depois de seis anos. E dia 3 de dezembro, hoje é domingo, na quinta-feira a gente vai fazer a nossa mudança e a gente vai sair daqui e vai pra um apartamento de transição. Esse é um apartamento do irmão do Fred, do Fabiano, e a gente deve ficar lá uns dois, três, no máximo quatro meses, até a gente receber as chaves do nosso novo apartamento, do Varanda, que ainda não foi entregue porque a gente tá fazendo o financiamento dele. E depois a gente vai pro Varanda. Então, como a gente vendeu esse aqui, a gente tinha que entregar as chaves. Então a gente tá indo pra esse apartamento de transição, que é o provisório, e depois a gente muda pro Varanda, que a gente vai fazer umas reformas também, pra ele ficar tão lindo e tão fofinho, igual esse apartamento aqui. Ai, meu Deus! Então, eu vou mostrar o apartamento, vou virar a câmera pra frente agora. Começando aqui pela porta, eu troquei a maçaneta, a tomada e também troquei o granito da soleira, ó, como é diferente. E também, olha como é que é diferente a fechadura. E aí, entrando, a gente entra no apartamento. Ah, detalhe, o tapete fica assim dobradinho, porque eu queria um tapete grande, pra poder depois pôr em outro apartamento. A hora que a gente entra, a gente põe o tapete no lugar. Todas as tomadas eu troquei, eu pintei o apartamento inteiro e eu também amassei o apartamento inteiro. Fiz toda a parte de gesso lá em cima, ó, todinha. E também fiz aquela sanca com os spots. Tem um ventilador aqui na sala, os nossos quadros de viagem, nosso sofá, ele é reclinável também, só que a gente deixa sempre assim, ó, e deixa ele estendido já. Esse é o nosso tapetão super gostoso, grande, ó, ele vai até aqui atrás. Ó, dá pra ver? Aqui é a cortina, que a minha mãe e eu fizemos juntas. Quadrinhos decorativos e aqui a parte da janela, do lado de fora, que eu amo demais acordar toda manhã e vim aqui cedo agradecer e conversar com Deus toda manhã. E aqui a janela é a vista que a gente tem. Então, aqui é a nossa mesa de jantar, mas atualmente ela tá servindo como mais um workstation. A gente tem esse computador e um outro lá dentro, mas aqui é a mesa de jantar e aqui são os banquinhos, ó. Um banquinho desse lado e um banquinho do outro lado que tá com o notebook do frete. Aqui eu mandei colocar essas frases, que eu gosto muito, representa muito o que eu penso. Essas decorações aqui são dos Estados Unidos, quando eu morei lá. Esse aqui eu ganhei de casamento, a gente ganhou. E aqui é a parte do nosso painel de TV e a nossa nova TV. Essa TV a gente acabou de comprar na Black Friday, que foi dia 27 de novembro, hoje é dia 30, três dias atrás. Ela é uma de 55 polegadas LG 4K NanoCell. Ela é a 55 Nano86, é o modelo dela. Esse é um rack, que a minha companhia desde quando eu morava lá no Jardim Irajá ainda. É um rack muito bom. Esse é um painel, ele vai ficar no apartamento, o rack também fica no apartamento. Aqui tem uma decoraçãozinha de verde. Essa mesa também fica no apartamento. Aí a gente vem aqui pro quarto do Lucas, ó. A máscara, porque a gente tá na pandemia. A caixa da TV, que a gente acabou de comprar. O guarda-roupa. Ó, o guarda-roupa é muito bom. Tem seis anos já. Essa aqui é a cama do Lucas, que na verdade ele nunca veio morar aqui. Mas é a cama dele. Aqui são os enfeites que estavam na sala, na TV, mas a gente já tá colocando aqui porque a gente vai se mudar. O nosso tripé, pra gravação dos nossos vídeos e as nossas softboxes. Aqui são os quadros que a gente comprou pra decorar o apartamento e as nossas fotos das nossas viagens. Aqui é a estante de livro do Lucas. A luneta dele. Ó, o Lucas gosta de ler bastante. Então, todos esses livros são deles. Toda essa parte. Essa parte de cá só é minha e o restante é dele de novo. E aqui são alguns souvenirs. Esse aqui é um chocalho que o Lucas ganhou, eu que dei pra ele. É o primeiro dia da criança que ele passou na vida. E outros souvenirs que eu ganhei de recordação das pessoas. Aqui mais coisas de Lucas, ó, de RPG. Aqui atrás, ó, é o violão do Fred, que minha mãe deu pra ele, que era do Gui. E aqui, o Fred tá aqui editando o vídeo que vai pro canal, né, amor? Aqui tem o livro de estudos dele. Tá editando, já vai mandar pro YouTube um vídeo que a gente sobe vídeo todas as semanas, né? Toda semana, de domingo. Nossos quadrinhos decorativos. Aqui, esse caricaturante fez em Las Vegas. E esse aqui em Bimini, nas Bahamas. Então, esse é o quarto do Lucas, porém ele nunca morou aqui com a gente. Ó, fiz também gesso. Também tem um ventilador aqui. E esse aqui é a entrada. Agora, desse lado, é o nosso quarto. É uma cama de tamanho King. Não, essa é Queen. Essa é Queen? Essa é Queen, né? É menor. Ah, nosso... Meu ursinho. Quem me deu um foi o Matthew e o outro foi o Lucas. Os quadrinhos decorativos. Ar-condicionado. E a janela. Ah, esqueci de mostrar a vista de lá. Já, já eu volto. Aqui é o meu criadinho mudo. Essa cama me acompanha há muitos anos já. Tá comigo. O colchão dela é perfeito. Eu nem me lembro mais. É da Soft. Acho que quando a minha tia tinha uma fábrica, uma loja de espuma, de colchão. Aqui são os meus livros de cabeceira. As regras de ouro dos casais saudáveis. Doze semanas para mudar uma vida. E quem pensa, enriquece. Que esse aqui eu recomendo de leitura para sempre, para a vida toda. E além dos meus livros de sabedoria, de leitura diária. Aqui é a essência que eu jogo na casa. E o ventilador para quando a gente não quer ligar o ar-condicionado. Essa parte aqui é o guarda-roupa. Tem o maleiro lá, que tem as minhas coisas de fotografia. Tem também meus documentos. Ficam ali em cima. Aqui, abrindo a porta, fica o espelho. Oi! Aqui é um pingente que eu gosto muito. Ele combina tanto com os quadrinhos quanto com a coxa. Gosto muito. Aqui é a minha bolsa de praia e os meus três chapéus. Esse eu comprei em Porto de Galinhas. Esse eu ganhei. E esse é o meu chapéu Panamá, que eu comprei em Key West. E é isso. Agora eu vou mostrar a vista lá de fora. Que é igual para o quarto do Lucas e do nosso quarto. Essa é a vista que a gente tem. Maravilhoso, né? Acabou de nublar, estava fazendo um dia bem quente. Essa é a vista que a gente tem aqui do lado de fora. Lá na frente, aqui nesse telhado, é a churrasqueira, a área de lazer. E aqui tem o parquinho e a piscina. Super gostoso. E aqui é uma mata, uma mata preservada. Então, aqui nunca vai construir prédio. E aqui é uma árvore bem grande, ó. Essa aqui é uma árvore bem grande, que faz sombra aqui dentro de casa. Não fica tão quente assim. Então, esse é o quarto, ó. Minhas fitinhas do Senhor do Bonfim. Aí aqui é o banheiro. Ó, esse aqui é um suporte para toalha e as minhas velhinhas. Esse aqui eu pedi para minha mãe trazer dos Estados Unidos. Eu fiz uma compra online. Ali era um pendente que eu ia comprar, mas eu nunca comprei, porque eu nunca achei o pendente que eu queria. Então, nunca comprei. A minha pia de sobrepor é aqui, é do Romero Brito, que eu gosto bastante. É uma decoraçãozinha de praia. O box, ó, chuveiro, box. Aquela janela eu mudei, é uma janela feia. Eu coloquei uma basculante bem bonita. Coloquei as pastilhas, ó, lá dentro também tem. O armarinho do banheiro, duas portas e duas gavetinhas. E não tem segredo, aqui é o banheiro. Aí depois a gente vem para a cozinha, ó. Com os quadrinhos decorativos. A gente colocou uma cortina aqui, para quando a gente ligasse o ar-condicionado, a gente fecha a cortina, fecha as portas, né? A porta do Lucas, deixa só essa aberta. E o ar-condicionado consegue refrigerar o restante da casa. Essas galinhas eu trouxe de porto de galinhas. Vou arrumar minha cozinha. Aqui são os nossos souvenirs dos lugares que a gente foi, mas está faltando um monte que a gente esqueceu. E aqui é o que eu tenho aqui há uns 10 anos. Eu tenho essas frases motivacionais. E aqui os hábitos da mente milionária. E uma frase, quem desiste nunca vence, só vence quem nunca desiste. O Fred agora está aqui, terminando de limpar a louça, lavar a louça. Hoje é domingo, a gente fez almoço. Aqui é a parte, eu mandei fazer esse adesivo. Não tinha, óbvio, né? O apartamento era novo. Aqui tudo são os armários suspensos, ó. Todo ele. Ali tem cristal, aqui tem tigelas, copos do uso, copos, taças de sobremesa. O cooktop aqui. E aqui tem pratos e xícaras. Aí aqui é a nossa janela, que já já mostro a lista. Fred. Aqui é o micro-ondas e lá em cima tem coisas que eu não uso. Então, o que não usa fica lá. E aqui são as vitaminas. E aqui é a lavanderia. A gente colocou esse pequeno varal pra estender as toalhas. Aqui tem uma escada. A nossa máquina com roupas, que acabou de bater. Tudo bem escondidinho. Esse aqui é o nosso apartamento, a nossa casa, que a gente morou seis anos. Eu vim pra cá em julho. E eu comecei a namorar o Fred em novembro. Então, a partir de novembro, essa casa já tinha nós dois aqui. O Fred fez muitas coisas. Nossa, fez isso. É, o Fred pôs a mão na massa e... Com o que ele achou que fosse dar pra fazer, né, amor? Arrumou a boia da privada, vedou o box. Arrumou o chuveiro que tava pingando. Colocamos o filtro na torneira. Colocamos o... Olha lá, alto, amor. Colocamos o filtro na torneira. É, ele instalou a máquina também. A gente economizou muito aqui nesse apartamento. Você fazendo os serviços, né? A gente pôs o calço no armário pra ele não ceder. Pra não ceder. Muita coisa, né? Eu limpei todas as janelas. Nossa, lembra? Fiquei vários fins de semana limpando as janelas. Enfim, esse aqui é o nosso apartamentinho maravilhoso. E a gente, ó, tá com filme de Natal na TV, porque estamos próximos ao Natal. Né? E a gente vai se mudar daqui três dias. E a gente viveu bons momentos aqui, né? Bons, muito bons. Aproveitamos bastante, rimamos bastante. Fizemos bastante festa os dois. É, bons momentos, né? Bastante plano, bastante saída pra viagem, volta de viagem, mala. Sai com mala, entra com mala. E é um apartamento pequeno, tem 43 metros quadrados, né? Mas olha como é que ele é aconchegante, ó. Muito aconchegante. Então, vai deixar saudades. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo pra deixar registrado, de recordação. Então, é isso. Então, um beijo. Mua! Mua!